O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres no mundo todo e hoje Catedral News recebe o doutor Walter Jorge Sobrinho, ele que é uma referência no assunto, médico, mastologista, seja muito bem-vindo Muito obrigado, estamos à disposição e vamos conversar sobre essa situação, essa doença Que é extremamente importante Aliás, não dá para falar sobre câncer de mama, sobre câncer de uma forma geral, sem nós tocarmos o assunto da Covid Houve redução no diagnóstico este ano em função da Covid? Bom, o que nós temos de notícia é que 50, mais ou menos, 50 mil casos de câncer no geral Não foram diagnosticados na fase inicial, que é a fase correta Então, quando esses casos chegarem para os médicos, já estarão em uma fase avançada Então, é um preço que o Covid vai nos obrigar a pagar Como é que os pacientes com câncer, doutor, eles estão convivendo neste momento com a Covid, o advento da Covid, por exemplo? Por exemplo, para nós, para mim especificamente, não mudou muita coisa Os pacientes continuam indo ao consultório, fazendo o diagnóstico e quando positivo, fazemos o tratamento que for necessário Mas nós temos notícia de que 38% das mulheres com câncer de mama, que estavam em tratamento, pararam o tratamento É muita coisa, 38% Qual a incidência no Brasil para o câncer de mama? 14% Novos casos Ah, sim Esse ano, está se falando, o Instituto Nacional do Câncer, que é o que nos dá essa informação Fala em 66 mil casos novos de câncer de mama, nesse ano de 2020 Doutor, todas as mulheres devem se cuidar independentemente da idade? Sim, o que eu aprendi e brinco sempre é, basta ter mama, tem que cuidar O câncer de mama, ele tem um risco, um pessoal de risco muito alto para todas as mulheres, que é 14% Eu considero um risco muito alto Então, bastou ter a mama independente da idade, lógico, vai se enquadrar em termos de idade, no que fazer, mas tem que cuidar Eu pergunto isso porque nos cartazes, nos folhetos, redes sociais do movimento Outubro Rosa deste ano, está fazendo Muito alusão a avó, para vovó se cuidar, não é? Eu acho que é assim, primeiro que as avós, as vovós, estão sendo vovós mais cedo, né? São vovós mais jovens, eu acho que é por aí E segundo que a idade não protege ninguém do câncer de mama Houve, inclusive, um aumento nas pacientes acima de 70 anos Então, independente da idade, o risco continua Doutor, como que a gente pode fazer esse diagnóstico precoce? Bom, é uma avaliação, né? Uma paciente sem nenhuma queixa e ao seu profissional, uma vez por ano Este profissional, então, baseado na idade, na história da paciente Vai pedir os exames que nós chamamos de exames diagnósticos Aquelas que têm alguma queixa, procurem imediatamente Quais seriam essas queixas importantes? Alguma secreção espontânea pela mama, isso é importante A secreção provocada não tem características de doença É a secreção espontânea Alguma mudança no toque, na sensação, dor, etc Quando perceber alguma coisa, procure o médico Independente, uma vez por ano, fazer a sua consulta com o seu mastologista Agora, a partir do momento que foi detectado algo Por exemplo, um caroço na mama, durante o banho Que geralmente nós, mulheres, fazemos isso durante o banho A partir do momento que a gente detecta algo diferente Correr para o médico Correr para o médico Porque nem tudo que você percebe Ou nem tudo que você tem queixa Da mama É referente a câncer Somente 14% das alterações São câncer Ou virá a ser um câncer Mas, até que se prove isso Tem que ter os exames de rotina Como tem sido os tratamentos, doutor? Tem tido avanços nos tratamentos da doença? É, o tratamento melhorou muito Quer dizer, continua ainda aquela base Cirurgia, quimioterapia, radioterapia A base continua a mesma sempre O que melhorou foi a agressividade cirúrgica Hoje você pode tratar um câncer de mama Com uma agressão cirúrgica muito menor do que acontecia há anos atrás Hoje você tem um outro alento Se é que a gente pode dizer assim Que seria a reconstrução imediata Coisa que há uns tempos atrás a gente não poderia fazer E houve uma melhora também nos efeitos colaterais Da quimioterapia e da rádio Então ficou menos agressivo o tratamento Mas ele continua com a mesma base Cirurgia, quimioterapia e radioterapia Com relação à incidência em mulheres Como é que os homens estão? Para homem não mudou Porque homem também tem mama e tem que se cuidar, né? Todos nós temos mama e temos o risco do câncer Só que o homem continua no mesmo percentual É 1 a 2% De cada 100 casos mulheres Você vai ter 1 a 2 casos de câncer de mama em homem Lembrar que o câncer de mama em homem É mais fácil de fazer diagnóstico Porque a mama dele é pequena Mas o homem demora mais para ir ao médico Então tem esse contrabalanço que não é o ideal E é mais agressivo também, doutor? O câncer de mama em homem é mais agressivo E lembrar sempre que quando você tem na família Homem com câncer de mama O risco familiar é maior Doutor, por exemplo, eu tive o meu pai Inclusive ele fez tratamento com você Eu quero agradecer Já agradeci várias vezes Por todo o carinho A sua dedicação que teve com o meu pai Mas ele teve um câncer extremamente agressivo Por isso eu, meus irmãos, as pessoas da minha família Nós temos que nos cuidar Aí eu diria dose dupla Muito mais atenção em função disso Mais atenção porque ele tem uma Uma, vamos dizer assim Uma Uma evolução genética Ou melhor, um risco genético Um risco familiar maior Agora e os tratamentos pelo SUS A partir do momento que uma mulher detecta A gente tem que fazer aquela corrida contra o tempo Está tendo agilidade pelo SUS? O SUS oferece todo o tratamento necessário? Existe uma anomatização Do diagnóstico do câncer até o início do tratamento Não passe mais de que 30, 40 dias Como eu sempre falo Se não é pela doença em si Mas pelo emocional do paciente Ela quer o mais rápido Eu acredito Eu não tenho muita convivência com o SUS Mas pelos colegas que eu converso Eu acho que eles tentam ter essa agilidade Eu não vejo diferença entre você ser tratado cirurgicamente Ou com quimioterapia Ou com radioterapia Numa situação de SUS E numa situação não SUS Eu não vejo assim Eu acho que pode ter sim Um atraso ou um tempo maior Para você começar o tratamento Em função do volume Mas não vejo que haja uma diminuição da qualidade do tratamento Não, de jeito nenhum Doutor, nós estamos no mês de outubro Que é o mês alusivo à prevenção Aos cuidados com a mama Mas para você Outubro é todo mês Todo dia, eu diria Eu acho que outubro rosa Para nós Que trabalhamos com O câncer de mama É diário Então é dia Todo dia É outubro rosa Vamos dizer assim Eu gostaria que você deixasse então Nas suas considerações finais Uma mensagem para todas as mulheres E para todos os homens Que estão assistindo a gente Para que estejam atentos Com os cuidados Com o corpo Especialmente com as mamas O que eu posso dizer é o seguinte Que é uma doença Que ainda tem um peso muito importante Quando você fala o nome O câncer Mas que de quando eu comecei Não pergunta há quanto tempo Para cá Houve uma melhora muito grande no resultado Então o câncer de mama Não pode ser visto hoje Como uma doença que não se resolve Tudo depende de um parceiro Que é o paciente Então na medida que ele tem o cuidado Que procure mais cedo Ele vai ter um bom resultado O ano passado 30% de mulheres com câncer Que iriam morrer por câncer de mama Não morreram Então houve uma melhora muito grande Do tratamento Mas o segredo ainda é Diagnóstico precoce Isso depende Da nossa parceira Ou do nosso parceiro Que é o paciente Quero fazer um convite bem especial Para você Doutor No sábado No sábado às 6 horas da tarde Nós teremos a missa De encerramento da campanha A gente fala encerramento Mas essa campanha Gente, continua Durante os 365 dias do ano Até um pouco mais Até um pouco mais Exatamente Que é a nossa santa missa Que nós vamos aí reunir Todos os integrantes Os membros do movimento Outubro Rosa Eu agradeço Se eu puder Médicos E nós gostaríamos muito De contar com a sua presença Se eu puder, com o maior prazer Muito obrigada pela entrevista Muito informativa Muito obrigada E a sua disposição Obrigada mesmo E nós continuamos Com o Catedral News